Nós arrangamos a sua festa na caixa de uma tata. Um tipo de risco deslizante, mas eu não vou dar serviço. Eu acho que essas palavras são a pena ouvir. Eu gostaria de não ter muito tempo. Ah, é, é. Também uma flechada já. Meu, sou humano isso aqui. Meu. Não podemos baixar a guarda e eu já apanhei feio aqui já. Deixa minha mágica rodar-te em um boom elemental. Eu deveria estar feliz de resistir com você. Eu vou te curar de uma vez. Pouco brilhante. Pouco.